Beleza, agora vai no Google, põe lá, sorteador. No caso, a gente vai sortear primeiro mês, né? Ou ano? É isso, o ano é o ano passado. Ah, beleza. Aí o mês? 1 a 12. Põe para nós aí o Google. O navegador, né? O Internet Explorer que você usa, o Chrome. Sim, sim, deixa eu ver. Não está compartilhando, não é, essa tela? Não. Você deve ter posto para compartilhar só a tela do Trid. Sim. Deixa eu ver, acho que essa aqui é o certo. Agora é só. Tudo certo? Deu, deu sim. O que eu sortei de novo? Só para... É, põe... Ah, tanto faz. Deu dia 11, né? Então o mês foi 11. Beleza. Agora põe... Eu não sei quantos dias tem. Acho que é 31, né? Sim. Deixa eu olhar no calendário. 30. Não, 30. Novembro é 30. 30. Beleza. Então acertei a 30. Já 20. Já 20. Deu no domingo. Então põe 21, né? Então dia 21. Eu estou o calendário olhando aqui. Deixa eu só colocar o... 21 de novembro de 2022. Em novembro de 2021, na segunda-feira. É legal a gente fazer assim, igual faz na sala. O próprio aluno faz. Deixa eu só corrigir, fiz uma besteira aqui. Cortei o do dólar. Não é besteira, não. É besteira superar índice. Não, é quando a gente é pobre de grana. O índice é o melhor ativo. Tá bom. Se você tiver lucrativo, beleza. Não, eu estou só perdendo. Eu só fiz dois dias até agora de conta real. Então você já está titubeando. Então você não pode falar que o índice é bom. Não, mas eu diria que até se puder, depois eu mostro minhas operações. Eu fiz, eu operei dia 1 e dia 2. E foi, eu diria que foi mais uma questão emocional. E teve, no dia 2, eu tive a infelicidade de faltar energia aqui na minha região. Bem na hora que eu estava com uma ordem. No gráfico. Você tocar nesse assunto é importante. Gente, eu mesmo já perdi a operação. Uma vez mesmo eu estava operando com 10 contratos. E caiu a energia disso também. Nem o no-break não aguentou. Fui lá, comprei o no-break bom para computador, para aguentar. O no-break caro. E também outro lugar que tem que ter o no-break é no roteador. Uma negligência também que não pode ter. Eu tive esse problema. Que não dá para nada, senão caiu a internet também. E eu fiquei agoniado, tentando salvar, né? Ou tentando entrar na plataforma com a internet cabeada. Com a internet 3G, né? Com os dados. Deixa eu ver. Agora vai reiniciar para reproduzir. Dia 21 de dezembro. Aí, por sorte, eu tinha botado o stop loss. Foi bem na hora que o índice deu uma virada. Ele, tipo, o movimento ficou exausto. E... Deixar aqui no canto. Crisei um pouquinho, lembre-se. E vou começar a usar o profit gratis mesmo, né? Da moda. Praticamente, eu acho que todos hoje, ou é de graça, no máximo é R$10,00 por mês. Alguns, se operar uma vez por mês, já paga. O profit é desse jeito. O simulador aqui é R$30,00 por mês. Sem querer fazer propaganda genial e Toro, dá o Profit Pro de graça, se você fizer uma operação. A Clear, se você fizer cinco. É, eu uso as duas. Uso o Clear, uso a Toro. Profit, na moda, é só o contrário para o mês. Eu boto duas, três vezes. Eu não sei se mudou, mas eu achei chato traçar linha, traçar canal. Parece que na época era mais complexo. Não sei se... Agora melhorou um pouco com as últimas atualizações. Deixa eu... Deixa eu mexer aqui, não sei. Ficar do jeito que veio para mim. Tá bom. Tá mais um pouco que tá de novo. Pronto. E pá. Agora, eu deixo normal, deixo duas vezes. Depois dessa lateralidade estreita, né? Eu ia dizer aqui. Abriu sem gap. Cara, tá com cara de um triângulo simétrico aí, né? Traça uma linha por cima, uma por baixo dessa última lateralidade aí. Por baixo, isso, 76 em diante. É, tá em modo movimento. Uma coisa que eu acho boa do Trid, que não tem no Profit, é a amplitude. Essa barra já tá com amplitude de 400 pontos. Agora, põe na velocidade 3, pra dar tempo da gente. Tem jeito de aumentar a velocidade? Tem, né? Essa barra. Tá forte? 430. E aí, já comprava aí? Ah, se for barra, o setup da primeira barra, justifica, né? E se falhar, reverte. Se falhar, na próxima, né? Deixa eu só fechar isso aqui. E aqui? Já comprava junto? Você comprou, não? Não. Não. Eu comprova. Bota uma... Agora já foi. Ah, deixa a ordem lá. Se voltar antes de chegar no alvo. Projeta um por um dela. Projeta um por um dela. Boa noite, meus senhores. Boa noite, meus senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Será que vai? Foi no 61,8, hein? Sim. Rejeito. Agora eu vou pegar a ordem de compra. Stop na barra. É. Vamos ver. Se nessa barra mesmo aí já reverter, aí é reversão de duas barras. Aí você... Como se diz? Você já reverte. Vira a mão. Beleza. Olha, deu uma barra de venda. Foi acionada. Barra forte. Curioso. Ficou no 61,8 mesmo. Pode estar falhando o modo comprimento para voltar para a lateralidade. Aí eu estaria comprado alto. Tudo é possível. Por exemplo, aí na 2, talvez poderia reverter. Sair para a venda, né? Porque aí você está alto na lateralidade. Então você tem que seguir um dos setups. Ou é o setup da primeira barra. Então nós temos motivo para comprar. Embora esteja alto. Mas você tem uma barra. Não sei se vocês lembram de uma parte do Babar Bar que eu mostrei para vocês. Se você tem uma lateralidade estreita. E ela é atravessada inteira com uma perna só. Por exemplo, aí foi. Não teve perna de baixa no meio do caminho. Então, ou seja, essas duas barras reverteram aí umas 30 barras para trás. São grandes as chances de reversão. A outra regra é 2, né? Renta com 2 contratos para a gente fazer parcial. Você está com 1 ou está com 2? 1. Põe mais 1, então. Aqui, mais ou menos? Não, não, não. Não rompimento. Ah, sim, rompimento aqui. Não, não, desce. Onde está? Pega agora, que é um preço melhor mesmo. Compra mercado aí nesse preço. Deixa eu ver. Não sei, não foi executado mesmo. Não sei, não. Eu acho que não foi. Põe aí. Aproveita que está no preço. Foi. Aí. Aí você faz parcial 1 por 1. Aqui? Né? Ah, sim, já está parcial. Já está parcial. É, já está parcial. Porque, como eu sou um cara mais pobre de grana, né? Eu nunca usei 2 contratos. No máximo. Não, não. Mas a finalidade é o exercício mesmo. Só, né? Eu realmente queria conseguir, assim, pular para 2 contratos, sabe? Porque eu percebi que as operações, pelo menos as minhas, eu tenho chegado muito no 1 para 1. E eu queria, às vezes, eu deixo escapar um movimento grande, porque eu não estou com 2 contratos. Aí eu pego só um pouquinho e saio. É, a finalidade é essa mesmo. Pelo menos para treinar, né? Você sempre deixar 1. Vale a pena, cara. Quinta, peguei um movimento de 70 pontos por causa disso. É, ontem, um movimento de 20 pontos. Porque segura, entendeu? Segura pelo menos 1. Vou só deixar aqui, só para ver que tu passa a 1 de 2 contratos. Para não ficar um em cima do outro. Leandro, mas aí, para fazer essa estratégia de entrar com 2 contratos, bater o primeiro alto, sai de 1 e segura 1, é bom a pessoa bater um caixa também, um pouquinho. Isso que eu ia falar. Senão, ele... Não, tem que estar dentro, dentro do gerenciamento. Tem que ter a gordura e a gordura. Sei lá, um índice é uns 5 mil, porque aí você tem 2,5 mil para cada contrato. Eu estou com 1 mil para um contrato ainda. Não, então tem que fazer. É uns scalpzinhos mesmo, se você ficar lucrativo, 1 mil. E um mês, fazendo, sei lá, 50 reais por dia, 100 reais por dia, se você não tirar o dinheiro da conta, você tem 2, 3 mil. Leandro... Isso, põe uns 5 dias que dê alguma coisa errada, mas também não pode perder mais do que ganha. Leandro, essa barra quadra aqui, cara, deixa desconfiado, não, com esse modo... Não, está favorável. Você já está com 3 barras de alta. Sim. Apesar de que estamos abaixo dessa máxima. Já está no modo de ser comprado, né? 112, 113, 114. Não, 114 ficou no 0x0. Mas a gente ainda está abaixo dessa máxima, isso que me preocupa. Leandro, tudo bem, vamos ver aí como é que vai ser. Mas, por enquanto, você está tendo o arame farpado. Mas ele tem a probabilidade maior de romper para cima. Leandro, se romper a máxima dessa 2, vai armadilhar os redetores. Deve dar uma acelerada, né? Sim. Porque a 2 foi uma venda. É essa barra 2 que me preocupa. A gente ainda está embaixo, a gente ainda está abaixo da máxima dela. Não, mas vamos olhar o barra a barra. A 2 foi uma venda. Porque ela estava alta. É uma barra que fechou abaixo do ponto médio. É uma estrela cadente. Shooting star. E o Brooks fala que quando falha uma barra de candlestick, desses nomes que eles dão, mulher grávida e tal. É um exemplo aí. Se falhar, vai uma projeção dela para cima. Eita. Agora, nos segundos finais, que acelera. Você já sente. Olha a diferença. Olha a força. Olha aí. Vai embora. Mas, pronto. Pegou um contrato. Fez parcial, já era. Agora, fica com o preço. Não precisa pôr no 0x0, mas fica olhando ali. Se o preço voltar no 0x0, aí você pensa em sair com o segundo no 0x0. Posso trazer aqui para a base do triângulo? Pode. Pode trazer também. Beleza. Deixar aqui. O índice tem que trazer. O índice vem de uma vez, né? Sim. O índice é mais cretino. O dólar também faz isso, mas não faz com tanta frequência, não. Isso aqui é um bom alto. Tá ligado, Magnet? Agora, por exemplo. Você pode traçar alvos. Dois para um da barra. São lugares assim. Se parar, né? O preço dá uma... Fica a pengada lá, você sai. Dois para um da barra. Ou o movimento inteiro dessa perna, que seria a mínima da 113. A máxima de hoje. Também é uma projeção. Ou o outro aí é o triângulo inteiro. Seria... Deixa eu ver se eu consigo ver. A meia-meia de ontem com a 76 aí, ó. Isso. Isso aí inteiro. Tem o alvo. Daqui para cá? Isso. Mil pontos para cima. Deixa eu só... Fazendo o olho mesmo. Mais ou menos aqui. É, faz a projeção direitinho. Você deixa o alvo, né? Quem sabe você já deixa o alvo. Vamos ver como é que vai se desenhando. Eu pego daqui, né? Da 64. Ou daqui da... Da 67. Tanto faz. Não, cara. Primeiro faz sem sombra. Eu acho mais seguro. Ah, sim. Então... Daqui para cá. Eu não sei. Eu não estou acostumado com o índice. Mas eu acho que sem sombra é mais seguro, né? O Brooks fala isso também. Primeiro você faz sem sombra. Depois você faz com sombra. Não que você deixe sua ordem lá. Vamos levando barra a barra. E a gente vai vendo o comportamento. Porque, ó... Você já está numa tendência forte de alta. Talvez você vai querer até adicionar mais, né? Interessante. O 618 do triângulo é o 200% da barra 1. Bem... Bem... Um em cima do outro. Deixa eu até apagar aqui o da barra. Que já foi. Agora já é seguro trazer o stop para cá? É. Porque é uma barra de tendência. No caso aqui, né? Abaixo da... É. Tecnicamente, abaixo ou da 5. Mas também você pode optar essa barrona, né? De tendência. Agora, é até uma boa hora para eu te perguntar. Quando eu entro com mais um contrato? Cara, ó... Essa barra careca aí é uma entrada. É arrojada. Mas é uma entrada na compra dela. Entrar aqui de novo? É. É. Ou... Porque está forte. Só que se entrar e cair, você vai ter que exportar o... Como se diz? O... A correção, né? O calor da correção. Mas é. Já passou. Já foi embora. Deixa a morda ilimitada aqui. Se pegar, pega aí. Ou você acha melhor tirar essa ordem? Melhor só segurar o meu contrato com o seu? Não. Vai treinando adicional. Tecnicamente, está certo. E saber adicionar, eu não sei. Porque, como a gente disse, né? Você pode adicionar o seguinte. Se você opera com dois contratos, você já realizou um. Sim. Mas o mercado te deu a oportunidade de entrar de novo. Não, já sai. Sai. Não deixa a ordem, não. Isso. Já foi um 2G. Sim. Porque como é que funciona? Eu entraria na 6. Se subisse forte, beleza. Eu já sairia desse contrato que eu entrei por último. É só um scalper. Mas se essa barra fechar ruim, igual fechou aí, eu já sairia fora. No 0x0 dela. Porque faltou continuidade. Entendeu? Sim. Você tem que aproveitar continuidade nesses tipos de entrada. Para não ficar armadilhado, não ficar alavancado. Pode estar fazendo uma L2, né? Cara, eu recomeçaria a contagem. Por enquanto, você fala L2, vou olhar com a 50 de ontem. 48. Uma L2 larga? Consideraria a L1 essa shooting star aí, essa 2, não? Ah, não. Recomeça a contagem. Começou a subir de novo. Forte. Agora, foi a L1. Pode ser que vão comprar abaixo de barra. Você pode adicionar. Você pode comprar um, então, abaixo dessa barra. Comprar mercado mesmo? Não. Melhor põe a ordem aí. Se pegar... Aqui? Limitada? É. Isso no dólar é factível. No tal índice, eu não tenho observado. Mas é essa etapa. O Brooks ensina desse jeito. Não funciona em qualquer tipo, né? São uma tristeza, eu diria. Aí, se pegar essa ordem, eu saio aqui no meio a 1 noites. Não, aí é essa ordem. Você está pegando, você está entrando aí para fazer um scalp. Sim. A princípio, né? Então, você já sai na máxima do dia. Isso. Aí você deixa aí. Beleza. Se pegar, eu já vou botar a ordem aqui. Rapaz, mas não foi. É... Larga a mão, sai. Porque é o seguinte, essa aí... Eu tenho sorte de... E eu sairia também. Por quê? Você tem uma reversão de duas barras aí, já. Rapaz. Você tem reversão de duas barras? Você tem aquele estrela da tarde? É reversão de três barras, né? O Brooks fala. Vamos esperar. Deixa. Você está com o seu contratinho lá. Deixa ele... Vamos esperar uma entrada mais confiável. Essa região aqui tinha um triângulozinho também. Está falhando mais ou menos aqui. Essa região aqui a gente conheceu. Aqui é um triângulo. Bom, estou... Stop no zero, já. Aqui no zero, meu stop. Está interessante operar com dois contratos, né? Um, parece que a gente fica na agonia. Com dois, a gente faz a parcial, já o stop no zero. É, só que, por exemplo, também outra que eu... Depende. Você pega um dia que se tiver com amplitude inicial muito pequena... Eu já vi o índice fazer isso muitas vezes. Você vai ficar sendo estopado no zero a zero toda hora. Hoje aí eu dei a primeira barra de tendência, né? Depois eu te mostro. Mas você pega o dólar mesmo. Teve essa semana um dia. O dólar mesmo. Quarta-feira? Quarta-feira. Acabei ainda fechando negativo ainda. Tu compraria essa H1 aqui, Leandro? Não. Botaria um ordem stop aqui, caso... Vamos esperar se desenhar. Vamos ver como é que vai fechar a barra, né? Sim. É. Deixa eu achar aqui o dólar, o dia que ele sacaneou. Foi dia 1º de fevereiro. Está forte essa correção. Fechando o gap aqui, querendo fechar o gap entre as barras. É, o índice é mais cachorro que o dólar, certo? Tem que ter que mexer. Enquanto está se comportando. A não ser que ele desça e stopa a gente no 0x0. Rapaz, foi mais ou menos um movimento desse dia 1º. Ele subiu aqui, aí eu peguei o movimento. Aí eu tentei comprar H1. Aí ele desceu. Foi nessa hora que estava descendo que minha energia acabou. Infelizmente, estava o stop loss aqui. Foi bacana aprendendo assim com a minha instruíndia. O Leandro, faltou um detalhe aí na orientação ao Willian. Na hora que bateu o primeiro ao, faltou falar para ele. Tem que gritar aí, ó. Receba! Receba! Essa barra agora está legal. E aí, Leandro? Vamos ver ela fechar, ó. Eu gostei da gente que ela fechou. Eu botaria o modo stop bem aqui. Aí, ó. Fechou bem, ó. Pode ir. Eu acho que pode arriscar comprar. Essa é a taba. Segurar só até aqui, né? Se encontrar. A regra, cada entrada, você pode entrar até com mais dois, né? Então, mas vamos esperar. Você trocou um só? Sim. Faz só um scalpzinho. Até eu também ainda estou me tateando, né? Índice, eu não sei como é que ele vai ser. Se ele ligou o dólar. Fica churro. Vamos ver na água devagarzinho, né? Ver se a piscina é funda ou não. Essa água está gelada, está quente, porninha. Ó, o Guedes está aí. E aí, Guedes. Você perdeu essa semana, né? Oi? Eu vou ver se eu consigo operar essa semana. Rapaz, essa semana eu vou te falar. Quebrei meus recordes. Você tinha que estar pronto numa operação? A noite eu acompanho. A noite eu vejo os vídeos, o recado. Ô, e deu foi a desistência. Ah, pode ser desistência, é verdade. O que você está fazendo? Você está comprado, né? Estou comprado. Esperando isso aí. Tá, não. Não estopa por enquanto, não. Vamos ver. Você vai ter continuidade. O que é essa linha aí? Você está comprando mais ou você está saindo? Não, esse aqui é o preço, né? Esse aqui é o preço. É o meu preço que eu entrei agora. Ah, tá, tá, tá. Desculpa. É o seu preço. E aí? Zerava ou não aqui? Ah, cara. Está média logo aí. Não, não. Zera, não. Vamos gerenciar. Agora está comendo o nosso preço. Deu outside nessa barra de desistência. Se ela der continuidade, aí não tem o que fazer. Aí tem que sair fora. De reverter ou zerar mesmo? Não, aí só zera, porque nós estamos em cima da média de 20. Tem que ter continuidade. Essa barra de desistência aí. No caso dos compradores desistindo, né? É. Vê se está no mesmo nível aí da barra 7. Se passou, não tem problema. Aí já não é tão desistência. Põe uma linha lá, por favor. Eu tenho que ver exato. Na máxima da 6. Da 7, desculpa. Da 7. É, não. Foi desistência mesmo. Por mesmo nível, né? Ou acho que não compraram a 7. Aí foi a 6. Aí não foi desistência, não. Eles conseguiram sair. Não. 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 Mas agora, e se essa 12 fechar desse jeito aí, mais ou menos? Você tem uma correção ABC na média. Ah, ABC. Como você pode entrar com 2? Eu acho que você poderia entrar mais 1, porque agora essa aí tocou na média. Eu já estou com 2. Quer que eu entre com mais 1, André? É, mais 1. Porque a cada entrada você faz 2. Aí você faz a parcial. Projeta essa 12 aí pra cima. Você não tem a ferramenta risco-ganho no Trid? É, no Trid é ruim o risco-ganho. Muito ruim. Então... Vai ser na máxima, né? Então tá certo. Põe pra sair 1 aí, então. Você tá comprado com 3, né? Sim. Então põe pra sair 1 lá, pra um scalp. Sim, tá aqui. Aí você leva todo o scalp pra debaixo da 12. Se partir, né? Se for lá. Beleza. Ah, não. Não, mas por enquanto não. Por enquanto não traz, não. Porque pode ter mais uma puxada pra baixo, né? Beleza. É, você tem H1, H2. Pode até ter H3 ainda. É verdade. Você tem a primeira puxada, a segunda. Pode ter a terceira. Deixar aqui onde tava no primeiro preço. O jeito que nós operamos aí, gente, é do jeito que o fluxo ensina que instituições operam. Gente, adora violinar. Sério. O mercado dá um impulso. Aí o mercado compra H1, no caso que nós fizemos. Compra H2, compra até H3. Se não for, estopa tudo. Por isso que quando falha a cunha, costuma acelerar pra baixo. Aí ele reverte pra baixo, se for o caso. Aqui teria uma... aquelas cunhas parabólicas? Não, bandeira de alta em forma de cunha, né? Mas não é, não. Porque não teve três puxadas aí. A não ser que consideremos a cinco. A sete, desculpa. Uma ABC mesmo. A sete deu uma puxada, subiu. A dez foi a segunda puxada, subiu. E a doze, a terceira puxada e subiu. Então, já pode ser uma cunha também. Bandeira de alta em forma de cunha. Uma ABC mesmo, né? É. É uma ABC. São várias leituras. Bandeira de alta em forma de H2. Bandeira de alta em forma de cunha. Porque teve três puxadas. E aí, Leandro, a 13 te faz querer botar o stop aqui? Não. Precisa de técnico. Vamos ser técnicos no... Como é que chama? Replay, ué. Pra ver se funciona. Na vida real, beleza. Você defende seu patrimônio ali, mas... Aqui nós não vamos perder nada. Nós vamos gerenciar. De um por um vai ser na hora que der aí, né? Pronto. Agora, você traz o stop. Agora, minha próxima saída. Tecnicamente, a média de baixo está 12. Gente, que abaixa. Agora, minha próxima saída. Como a gente tem aqui, né? O 618, o triângulo. Vamos aproveitar a tendência, por enquanto. E o 100%. Se der sinal de venda, a gente até vende. Mas, por enquanto, a Ladosa não tocou a média de 20. Por enquanto, você está numa tendência de alta ainda, forte. Forte, não. Deu essa bandeira aí. Vamos ver se vai fechar acima ou não. Vai falhar o movimento desse topo. Rapaz, deixa eu só... Pra eu não esquecer aqui. Eu tô dois contratos aqui, amém. Tem um outro contrato que eu tenho que melhorar o médio dele. Quando ele vai, ele vai pesado. Nem o zero nesse contrato é bem aqui. Ah, sim. Beleza. O stop do outro contrato eu posso deixar aqui também? Ah, não sei. Você pode deixar tudo técnico. Onde é o técnico? Debaixo da 12. Ou o stop do zero a zero também. Mas aí... Não sei. A tendência ainda tá de alta, né? Olhando barra a barra. O stop do zero a zero tá aqui. O preço aqui. Bem aqui no... Nesse preço que eu entro. Foi interessante como vai melhorando o médio, né? O que eu te falei. Eu só opero com um contrato. Montou os seus pra conseguir fazer com dois. Bacana poder escalar, assim. Caraca, essa barra vai vir muito forte. Essa barra é de qual horário? 10 e 10. Depois que abriu... Tem versão de duas barras, hein? Caraca. Caraca. E aí... E aí... Tá dando pra ouvir barulho aí, não? Não? Não, não. Ah, beleza. Tem um pessoal aqui em casa. E aí, Leandro? Virar essa mão aí? Ah, cara, virar a mão aí debaixo dessa média ainda tá aí. É. A gente ainda tá protegido aqui pela média. Não encostou na média ainda. Não deu 2HM. Lembrar que eu tenho um stop. Deixa eu deixar aqui. Porque quando fica um em cima do outro fica uma coisa muito feia. Deixa eu lembrar que eu tô com dois contratos. Não, mas o teu stop não tá técnico, né? Você tá acima aí, né? Ou você põe no 0x0, se você quiser sair desse contrato. Tá no ponto, né? 0x0 aí. O segundo contrato, né? Que você entrou. Ah, agora sim. Os dois estão no mesmo lugar. Você entendeu essa 12? Você entrou aí... Sim. Aí acionou uma barra de venda. Talvez, será que não é melhor eles alavancar? No caso, a gente sair de um contrato? Sai de um, é. Porque essa segunda entrada que você fez, foi lá, você ganhou o scalp. Quer sair aqui de novo? Não, sai onde tá mesmo, que é o 0x0. Aí você não perde nada dessa segunda entrada. Você entendeu por que que eu tô falando isso? Sim. Porque senão, se você vier pra baixo, você perde tudo que ganhou no dia, né? Pronto. Tô só em 1 agora. Vocês entenderam? Alô, assim, meu raciocínio foi esse. Não tô falando se tá certo ou se tá errado. Mas, pelo menos, se vier pra baixo, o que já ganhou ainda perde. Ô, Leandro, não pode tá formando uma wedge aí, não? Se traçar uma linha aí... Uma wedge por cima? Por baixo mesmo. É? Será que não tá dando aí, não? Não, pode. Preciso do barra a barra. Vou esperar fechar, por exemplo, essa aí, fechar a próxima. Por enquanto, não tocou na média. Então, ele vai poder comprar de novo, se der barra de sinal, na hora que tocar na média. Porque aí é 2HM, né? Só deixar aqui. Não vai ser bem 2HM, porque não tem 20 barras ou 24 barras. Mas o que que me assusta aí? Essa barra 15. Pode ser uma reversão de duas barras aí. Tudo bem que a barra de entrada foi ruim, né? Vamos ver agora a continuidade. Por isso que eu até falei pra ele sair, porque... Ia sair. O 0 a 0. É, saíram os 0 a 0. Agora você tá desalavancado. Dá pra gente ajustar, corrigir. Porque, por enquanto, nós estamos fazendo perfil de quem opera com dois contratos, né? Ou pode adicionar mais, se tiver no game. É outra lógica, quando a gente aumenta os contratos, é interessante. Se a gente tá só com um, tem a agonia de sair logo. Com dois, tu pode simplesmente tirar a carga, né? Que fica lá. Acho que tirou uma carga emocional, quando a gente tá com dois contratos. O ideal, vamos falar pra você. Quando você chegar a uns 5, 2 ainda é complicado. Porque 2 é tudo ou não. É meia, meia, né? 50%. Se você tiver com 5, 6, você pode fazer um parcial de, sei lá, 70% e segurar só 30%. Você tem mais malebilidade. Sinceramente, eu tava precisando enxergar uns 5 mil de capital com índice pra depois mudar pro dólar. Aí voltar de novo pro contrato. Não sei se essa é a melhor ideia, né? É, vai treinando o dólar junto. Sim, eu comecei a fazer replay de dólar no domingo ou no sábado. Porque é relativo. Às vezes dá pra começar o dólar com mil reais, né? Se você ficar fazendo só inside, por exemplo. Tem que gerenciar. Eu tenho que aprender a gerenciar. Eu não sei gerenciar o dólar, só um. E agora, Leandro? Tô querendo buscar o stop. Até pro Willian aí, o que o Leandro falou é o que eu tô fazendo. O meu caixa, ele era de mil. Andei tomando umas lapadas e agora só tô operando só inside, entendeu? Já tô... Já recuperei de novo o caixa. Agora só vou de inside, devagarzinho. E no dólar. Então, antes, eu era igual você. Corria do dólar. Não queria nem saber. Só operava o índice. Mas o Leandro me chamou a atenção um dia. No dólar, as coisas acontecem de forma mais clara. O índice é meio louco. Tem hora que ele não tem uma lógica, entendeu? Eu hoje não quero nem saber de índice mais. Acho que eu vi até o Leandro falando. O índice é mais barato, então é mais fácil de movimentar. É barato entre as. É barato. Atrai mais amadores, querendo ou não. Atrai mais liquidez pro mercado. E querendo ou não, a maioria das pessoas... Ah, leva... Aí, compra. Mete tudo com a compra de dois aí de novo. Você vai entrar no mesmo preço, olha que legal. Se eu compre mais um, eu comprei só um. Então, compra mais um. Compre o preço melhor. Aproveita que tá caindo. Aproveita que tá caindo. Promoção. Eu perdi. O que você fez? Não é vender, não. É comprar. Não, não. Eu perdi a... Aí, põe a ordem aí, ué. Tá no preço. Aí, já põe sua saída da parcial lá em cima. O motivo aí, você entendeu o porquê. Vocês sabem o porquê, né? Que tá comprando. Fundo duplo, bandeira de alto e forma de fundo duplo. Outra correção ABC na média. Aqui na... FBO na média. Na máxima aqui, tá bom? Tá. Não, projeta... Eu projetaria 18. Tá 18, porquê. Esse tá próximo. Deixa só... Só que seja rápido, porque o índice... Ó, o índice já vai. Deixa lá, vai. Deixa lá. Tá dando mais do que um por um. Sim. Enquanto isso, ó. Passa uma linha agora por cima das duas barras que você tem aí. Aqui, ó. Dois peróis mais ou menos aqui. Passa uma linha, uma LTA não. Linha de canal. Em cima da oito. Não dá pra ver? Sete. Seis, sete. Em cima da quatorze. Se eu tirar aqui... Aqui, ó. O que pode estar acontecendo aí agora? Impulso e canal. Pode formar uma cunha aí, ó. Em cima. Tupa e forma de cunha. Aí, isso mesmo. Essa linha é vermelha aí. Vamos acompanhar ela agora e ver aí. Ai, ai. Cara, pelo amor de Albrux, vai pro Profit. Não, não é culpa do Tridio, rapaz. Eu que sou capaz. Outra coisa, assim. Aqui, sou eu aqui. Sou o pai de seis, pra ficar... Pai! É, eu tenho... A pessoa só caga em ninguém. Opa, deixa eu botar aqui. Ai, ai. Tem que ir cagando aí. Ai, eu não consigo botar ninguém. Ô, Cássio, fecha o microfone, por favor. Acho que você que gritou o pai. É o seguinte... É... Aqui o teu canal? Pra operar... Pode ser. Pode deixar essa linha aí. Se operar, tudo tem que estar bem. Você imagina se você dirige um carro, que você dá trabalho pra dar certo, dá trabalho pra passar uma marcha. Entendeu? Eu tô achando muito complexo as suas projeções aí, pra fazer a projeção dar trabalho. Você não pode ter esse trabalho. Tudo isso é ruído. É, igual eu te falei, o risco ganha aqui, eu acho horrível. É pro furor. Não, então vai pro Profit, porque depois que você regula ele, tá perfeito, né? Tudo é rápido. Você tem que ser rápido. Imagina um carro que não tem a terceira marcha. Aí você tem que dar segunda ou pular pra porta. Você vai comer um café com... Três colheres de café. Café com leite. Ô, você que tá com o comando, muda pra mim, por favor, aí, o todo mundo, William. É... Qual é a diferença? O café tá lindo. Como é que faz pra montar aqui? O som... Ô, Leandro. Oi. Eu operei em muitos anos o Trid. É ele que tá se atrapalhando todinho ainda. Ah, ele é mais fácil? É. Não, eu tô apanhando mesmo. É ele que tá se atrapalhando todo aí. Por exemplo, as linhas, o que que tava dando errado era o magnetismo. Se o magnetismo tá ativado, ele vai puxando pra máxima e mínima. Ah, tá. Eu não gosto do magnetismo por causa disso. É, eu. Faz a gente perder tempo. Sim, o magnetismo... Eu gosto da precisão, mas ele realmente faz a gente perder tempo. E aí, Leandro? Tu sairia do outro... Eu tô com dois agora. Dá pra fazer a parcial aqui. Sim, eu tirei o terceiro. Ah, então. Mas vamos esperar. Bom, apesar que agora já tá numa lateralidade, né? É, tem essa possibilidade. O mercado tá com dificuldade de ir. Bom, se quiser sair de mais um aí... Eu queria sair de um aqui, na máxima do dia. Não sai. Porque a gente não sabe se vai fazer aí a cunha ou se vai agora fazer topo duplo, né? Às vezes faz topo duplo e aí você devolve. É ruim. Um você segura, né? Um vamos segurar, porque o mercado ainda pode ir pra cima. Pode ser a lateralidade, pode ser o canal também. Isso que é o chato. No começo, a gente confunde. Então, tá começando. Pode ser o canal aqui, do prazinho. Pode ser a lateralidade. É o canal, mas pode ser uma lateralidade inclinada. Sim. O stop técnico é aqui na 18 agora? Não, continua na 12. Você não teve rompimento de máximo anterior ainda. Aqui no caso é a 14. Tudo bem. O preço tá razoável. Leandro, enquanto aí me ensina. Onde é o comando de mutar, galera? Cara, eu não sei. Vamos ver se você abre, tem pra você aí participantes. Ele pode só colocar o mouse em cima do nome da pessoa e vai aparecer a opção de mutar. Ah, beleza. Quem era a pessoa que ia botar? Agora tá tudo a modo botado. Ah, tá, beleza. Ó, saí de um já. Aí, ó, legal. Perfeito. Rompendo com o odd agora. Pode fazer o topo duplo, né? Como tu disse. Pode, pode falhar. Vamos ver, vamos acompanhar. Por enquanto, agora você tem três puxadas, ó. Se ele, por exemplo, der uma barra de venda agora aí, você vende? Você já tem um topo em forma de cunha aí. Que, a princípio, vem visitar lá embaixo, né? O início do canal. O caso teria essa, o Ed? Isso. Essa aí, ou traçando em cima da sombra. Tanto faz. Sim, o preço tem que chegar próximo lá. Tá quase, tá caminhando por 100% do triângulo aqui. Que eu projetei, né? Aqui, o projetado do triângulo. Que eu até projetei aqui. Eu acho que certo seria aqui. Mas tá indo lá, assim. Querendo ir por 100%. Ah, beleza. Outra coisa também. Só opinião minha. Tem gente que gosta. Eu não entendo por que o pessoal gosta. Essa marca d'água aí, no fundo. Não sei se eu gosto das coisas mais clean. Pra que você precisa disso, né? Dê essa informação. Você tem certeza que você tá no índice, não tem? Só olhar lá em cima, na abinha. Ah, sim. É marcadário. Tudo isso aí. Entendi. Tudo isso, sei lá. Te distrai visualmente, mentalmente. Beleza. Se você estivesse operando vários ativos, isso. Se você estivesse operando vários ativos, você tem que deixar mesmo pra você não se perder. Mas agora é um ativo só que você tá operando, ainda não vejo necessidade. E aí, vamos lá, ver como fecha essa barra. Tá com um contrato só, né? Sim. Quer que eu compre mais um? Não. Agora não. Tá dentro do canal ainda. É, tá no canal. O canal e a cunha. Se a gente pode estar no top form de cunha, alto no canal. Pode dar uma cunha alinhada aqui. É verdade. Ainda tem a cunha alinhada. Já até fica esperto aí pra vender. Já se prepara aí. Você vai vender. Se der sinal, né? Tem que ver se vai dar sinal. Eu tô só em vender. Não, mas aí você vai entrar com dois vendidos, né? Mais dois. Ah. Então você tem que entrar com três, né? Já. Eu deixaria isso preparado. Você tem que deixar as coisas práticas pra na hora que acontecer você não se perder. Por exemplo, vai lá em cima na quantidade, ó. Põe três. Isso. Se der a barra de sinal. No caso, não é dois? Que aí eu reverto e vendo. Não, não. Aí você deixa três. Que aí você já estopa. Aí zero e reverto. Um é pra estopar pra zerar. E o outro dos dois é pra fazer o trade normal. Beleza. Então eu vou até tirar aqui que eu não vou precisar desse stop. Qualquer coisa zero. É. Tem que ter barra de sinal, tá? Que por enquanto ainda... Sim. Tá subindo. A gente ainda tá alto no canal. É. Tá alto no canal e eu quero te vender. O que o Leandro tá falando é pra você pendurar. A hora que ele trata você pendurar é uma ordem de três contratos baixos. É. Se der a total 1. É, não. Ele tá com 1. Ele tá comprado com 1. Não, não. Aí você não zera, não. Sim, não. Eu já não vou zerar, não. Mas o que eu tô falando pra ele eu vou zerar na compra e vender. Isso. Não, não. Na ordem que você for. Só por três. Quantidade de três. Olha, então. Então, aí você tá falando pra poder for sair e colocar a ordem com três. Isso. Aí ele vai sair e vai sair com dois. Dois pra descer. Isso. Acho que eu vou trazer meus top aqui pro Zan. Opa, dá. Deixa eu só. Vou botar meus top aqui no zero. Deixa eu olhar um pouco pra trás. Eu gosto de olhar os topos aí. Ó, eu fiz certinho aqui onde eu marquei. Querendo falhar aqui nessa região. Vai dar o trade e vai acabar perdendo. Ainda apanho um pouco pra ordem stop. Eu sou o cara da ordem stop mesmo. Ó, fica esperto aí. E agora... Fechamento de barra. Você sempre tem que olhar os dez últimos segundos, principalmente. Já tá com o dedo no gatilho. Você tem três ou quatro motivos pra vender aí, ó. Você tá no topo do dia anterior aí que você olhou. Você tem uma cunha alinhada. Todo mundo identificou essa cunha alinhada? Isso aqui. Tem outra bem aqui, né? Tem. Tem outra aí. Beleza, vai lá. Agora vai fechar a barra em cinquenta segundos. Vida ou morte. Se ela fechar de queda e uma reversão de duas barras, perfeito. Então você vende. E se falhar, a gente já fica esperto, né? Que aí você pode stopar em cima porque triângulo é uma figura que não é pra falhar. O triângulo não. É o acunha, né? Ainda mais essa aí que tá alinhada. É, já reverto? Aí, já põe de baixo. Tá na ordem. Corre, antes de romper. Esse negócio cai de um arroz. Três. Três. Três contratos embaixo. Embaixo tá vinte e quatro aí. Embaixo tá vinte e quatro. Só tem dois aí. Não, não. Desceu só com um. Desceu só com um. Vai, vende mais um, então. Tá no preço, vai. Vende. Pronto. Agora eu tô nos três. Eu sei que era não. Não, você vai reverter com três. O negócio é sempre o profit mesmo. E treinar lá, hein? Tá muito difícil esse triângulo. Não, eu tô com três contratos aqui. Vendido. E aí, o projeto a dois. Não, aí, vendido e com dois. O terceiro era pra estopar a compra que você tava. Tá bom aí. Sai de um. Aproveita que caiu aí. e sai dele, vai. Sai aqui. Algum problema da barra por aqui embaixo. Você vai sair dos dois, hein? Você vai sair dos dois, hein? Porcaria. Esse triângulo é uma tristeza. Sai de um, desce com dois. Já que você entrou com três. Porque é o seguinte, você tem movimento de duas pernas, né? Não é o triângulo, hein? Não é a espada. O triângulo é o triângulo é o triângulo é o triângulo. A vida inteira. A vida inteira, o triângulo é o triângulo, hein? Não, é igual eu falar... É igual eu falo pra vocês. Eu não tenho prática com múltiplos contratos. Só com... Então, ah, bota uma ordem aqui. Ah, não. Bota sair de um e entrar em dois. Não, beleza. Treinar é pra isso mesmo. Você vai treinar agora, pra não treinar com dinheiro de verdade depois e se perder lá. Pois é. Apesar de querer ter mais tempo. Agora, raciocina o seguinte. Barra a barra. 24, uma boa barra de sinal. O lugar era ótimo. A barra de entrada foi ótima também. Vamos ver agora a barra de continuidade. Isso vai ser boa. Se for, segura. Na mão de Brooks e cai. Eu diria aquele cara do Instagram. Vem comigo e se arrasta pra baixo. Eita, bateria. Ai, ai, ai. Põe esse carregador aí. Antes que o negócio acabe. Ainda acaba tudo o nosso replay. Põe o carregador aí. Antes que... É isso. Ia ser uma tristeza. Eu acho que eu não tô conseguindo ver com clareza quantos pontos a gente ia fazer. Não, nem eu. Não consigo ver valor aí. Já me dá agonia. No dólar nessa hora já tá com os mil reais. 468 reais. Ah, tá. Então tá bom. Deixa eu ver. É, um dólar já estaria com os mil reais. Se tivesse feito essa configuração bonita que fez. Deixa eu ver. 400... Tá técnico, né? Tá legal. A gente já pegou 2.340 pontos. Não doou. Pô, eu conseguindo pegar, cara. 100, 200 reais por dia. Tá muito ótimo. É, doido. E aí, Leandro? Tu quer botar uma próxima saída? Cara, a próxima saída... Eu não sei se vai. Vamos ver se vai passar a média de 20. Você tá com dois contratos? Tô, dois. Dois contratos. Beleza. Ó, 12. Início do canal. É lugar que é pra ser testado. E aqui na... Não, a 12. Início do canal. Então já... Eu sairia aqui... Deixa um tique... Deixa um tique acima... Deixa eu só ver. Tem mais? 110, 115. 110, 117. Deixa eu... Não, deixa eu deixar 110, 117. Deixa eu te... Dá mesmo. Ali, o mercado vai tentar fazer um fundo duplo. Se não fizer, aí é a projeção inteira disso aí pra baixo, né? Se não fizer. Acho que não é apaixonado pelo Alberto. Cara, é o bicho mesmo. É. 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 Outra coisa também pra poder sair, se fizer duas pernas pra baixo. Por enquanto, nós estamos na primeira. A média tá batendo um preço pra cima. Que porcaria. Falar nisso, eu entrei aqui, né? Meu primeiro preço. Se eu fosse botar um stop loss, seria mais ou menos aqui? É. O stop técnico tá aí. É. Eu costumo deixar no zero a zero pra não perder. Aí, se voltasse a cair, eu que vendia de novo. Mas, né? Os autores ensinam a operar desse outro jeito, né? Deixa eu só deixar aqui, só pra lembrar. É. Então, você já pode deixar o stop aí, sem... Sem churro nem vela. O preço não pode ir aí acima, senão vai desconfigurar, né? Esse setup. Aí, eis a dúvida agora. Ele tá... Chegou embaixo do canal ou ele só vai fazer a correção e vai pra segunda perna? É, vamos esperar fechar a barra. Ah, cara, eu até apagaria essas linhas. Eu não gosto de ficar com linha, não. O Brooks fala isso. Apaga as linhas pra você não ficar distraído com elas. Porque o teu foco agora é o preço. Você já sabe que vai cair duas pernas, então... E pode não cair, porque a média vai segurar? Pode ser também? Se a média segurar aí, aí vamos comprar ou reverter? Não sei. Caiu muito forte. Ou a gente tá num canal amplo ou numa lateralidade. Eu espero que dê um big down, hein? É pesado o negócio. Queria que viesse ao menos aqui na média de 200 períodos. Mas o mercado temporariamente tá em modo de ser vendido aí já. É o exemplo. Tanto que a primeira vez que viesse de barra já venderam. Real. Isso pode ser a segunda perna. Deixa eu descer, ué. Faz vontade até de vender mais. Tá dando pra me ouvir aí? Sim? Ah, beleza. Tinha dado o problema. Você prepara com receba, meu filho. Obrigado. Obrigado. A Cunha. Deu três puxadas bonitas. O índice é técnico também. Se eu estivesse sozinho aqui, eu tinha perdido isso. Tenho certeza. Não, talvez eu teria vendido aqui. Carregado até aqui só. Eu tenho certeza. A única coisa que eu teria feito. Tudo esse movimento aqui. Tá caindo muito forte pra você ficar com medo de... Não, por exemplo, a primeira parte... Olha como é que o índice engana. Olha o começo das barras, aí ela fica branca. Aí, de repente, cai. Agora eu tô só em um. Aí, ó, receba. Receba! Melhor do mundo! Cara, essa queda tá muito forte. Não tem motivo nenhum pra você sair. É o que eu falei? Enquanto tu não der uma H2, aí você não sai. É o que eu falei aqui. Chegou na média de 200. Pau pra cima. E aí? Vontade de vender, cara. Eu sinto que pode chegar até... Pelo menos até aqui. Sabe? Nesse momento agora, William, pega a sua mão, põe debaixo da bunda e senta em cima dela e espera. É o internacional também. É, ainda vai sentar no início. Vai devagar. Mas, assim, vamos lá. O que que seria uma boa venda, assim, técnica? Acima de barra. Se vier acima de barra, você pode riscar. Pelo menos aí você espera a próxima fechar. Aqui. Não vai estar forte. Não tá querendo vir acima de barra, não. Sim. Acho que é stop order. Stop order market. Tá no mercado mesmo de order stop. Aí é um ponto importante porque ele tá batendo na média, né? Tem um caderno aí agora. Essa média é igual do Profit? É. Não, essa aqui é a média de 200 períodos. Essa aqui é a média de 20 potencial. Se eu não me engano, apesar que não sei, eu não vi em lugar nenhum, né? Onde eu passei anteriormente que eles falaram que era 240 nos 5 minutos. Ah, é o correto. É, não é 200. 240. Pra dar o 60, né? Qual o caralho aqui? Não, mas então, eu não tenho certeza disso. Eu não sei quem calculou isso. Vou ver. Aí já... Dá uma queda mais... O Profit hoje deixa a gente mais preguiçoso, né? E já dá certinho. Pior que eu não sei se no Trid tem aquela opção lá de... Ah, a média de 20 do 15, e a média de 20 do 60. É, mais uma então. Eu vou ter cobrado o Nelod pra ficar fazendo propaganda pra eles, mas eu vou falar que a Profit é a melhor. Ah, o Trid quebra o Galho, do Trader Baixa Renda. Não, mas você não quer quebrar galho, meu. Você pode andar com... Não, ele quebra o Galho do Trader Baixa Renda. Não, ele quebra o Galho do Trader Baixa Renda. Ou andar com um carrinho velho? Qual que você vai querer, velho? Ele quebra o Galho do Trader Baixa Renda, quando o cara já tá lá no... Não, e você paga isso aí? Não, é de graça. Não, mas lá também, né? Quando o cara... Quando o cara já tá no nível do Portis Trader, aí já dá pra pagar um Profit da... Não, mas você pegar o Profit barato, eu não preciso pagar caro. Pra você não mudar nada, o Profit barato ou profissional. O Profit de graça. O Profit de graça. Só porque tu falou isso, eu vou reativar o meu Profit da Modal. Não, mas da Modal você vai ter que pagar, né? Ou tem que... Não, não. É próximo, é grátis, um contrato por mês. Tem que operar o brilho também. Acabou. Aí... É porque eu tô... É cômodo, entendeu? O Trader. Apesar de eu estar apanhando, né? Não é culpa do Trader. É cômodo. Não, então, mas por exemplo, a ferramenta que a gente mais usa é o risco-ganho. Você falou que é complicado mexer com ela? Eu não gosto. Aqui eu não gosto. Porque... Tem que ter um risco-ganho fácil. Não acho tão intuitivo. E aí, Leandro? Essa barra aqui, dá pra vender? Mais um? Não. Vender não. Eu até sairia, dependendo. Se eu já tiver com um bom dinheiro, eu sairia, porque... Vai aqui, ó. É barra climática, né? Mil pontos, já. Olha, deu até vontade de trazer o stop pra cá. Mas por que você não tá ganhando dinheiro? Por que tá errado? Só 600 e... Ah, é só na hora que você finaliza a operação, que... Esse aqui é o resultado total. Esse aqui é o resultado aberto. Ah, tá. Desde que a gente entrou... Então, na hora que você encerra essa operação, você encerra essa aí, era 200 reais, né? Mil pontos é 200? Isso. 200 reais. Ah, tá. Aumentaria 200 lá. Ah, o profit é tão bom que até nisso. Você já vai te calculando o tempo todo o valor que você tá. Isso aqui é até... Se eu tiver certo, isso aqui é até a nossa compra. A gente saiu aqui e mudou o lado. A gente foi pro lado vendedor. Aí até... O lado compradão, né? A gente tava, é isso aqui. Pau, vocês gostam de detonar o tríde, né? Tá certo. Mas o tríde ajuda muito o trídeo e baixar a renda. Não, o profit é a mesma coisa, querido. Essa inclusão. É barato, tá de graça também, o profit. O stop aqui, Leandro, ele é técnico? Essa barrona aí. O stop aqui, aqui então. É. Ah, meu Deus. Paz, nunca que eu tive 500 pontos. É, tá certo. Na massa. Cara, dependendo, sei não, hein. Você pode até sair, porque essa barrona aí, ela é climática. Aí, ó. Não deu continuidade. Se esse negócio aí, você vai devolver tudo aí. dois de ação, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa aqui. Ah, se me tirar, me tirou. Não, aí vai tirar fácil. Ou você sai onde tá aí, porque aí vai te tirar de graça. Já tirou. Sai. E agora? Vamos esperar um próximo agora aí, o acelero gráfico, que a gente dá uma olhada. Deixa eu só... É, já bateu a meta do dia, 840 no índice ainda. Vixe. Isso é muita grana, vixe. E operando tranquilo, né? Sem... Sem estresse. Hora nenhuma aí, deu estresse, né? De forma técnica. Tem jeito de você adiantar o gráfico? Vai pro final do dia já, pra nós ver como é que ficou. pra gente ver como é que ficou. Deixa eu só... É... Esse ano... Só... Que a aba de reflexo não estivesse subindo. Já tem isso aí, né? Ele não vai lá pra frente? Aqui, a garra é cheia, é cheia. Não é o trilho, é quem usa mesmo. Isso, joga pra frente, pra gente analisar o gráfico parado agora. E agora já fizemos, né? Todas as operações, é meio-dia. Sim, esse é o horário que eu tenho que parar, porque eu tenho que ir pra faculdade, tá? Levar minha volta ao trabalho. Então, realmente aqui... Você não consegue puxar direto, pra nós ver o gráfico parado? Claro, no final do dia. Se eu não me engano, não. Se não, eu tenho que parar um horário. Peraí. No caso, deixa eu botar 17. O mercado... Ficha... 17,50. 17,50. Tá feito. É só esperar. Beleza. Tá usando... Aí, ó. Deu outra venda. Debaixo da 38, deu venda, né? Ô, William, para o replay e vai pra data do... Do dia aí do gráfico, já aparece, já o gráfico todo aberto. Talvez seja mais fácil pra você. Seja mais rápido, né? Que às vezes demora aí pra puxar. Estranho. Eu aperto e ele não vai. Tá. Não, então fecha. Encerro o replay e vai pra esse dia. Que dia que é? Guarda e lê. 21 do 11 e 22. É dia 22. 21 do 11 e domingo. Rapaz, mas que faz coisa que não quer ir para o horário e para o outro. Deixa eu tentar só mais uma vez. Pronto. Ah, tá. Ele vai pausar no horário que eu falo aqui. Ele não vai até onde quer. Não, não sai. Então deixa eu só fechar. Encerra aí. Aí abre o WDO. 800 conto. Olha que alegria. 850. Vamos. E é técnico, hein? Ele movimentou igualzinho o dólar. Mas não é todo dia, senão. O índice tem dica. Tem muita sombra em cima, muita sombra embaixo. Por quê? Play? Não, não. É. Agora encerra o replay tudo. Abriu o do dólar, né? É. Deixa eu ver. Agora o do dólar. Não, não, não. Mas por que você está abrindo o replay? Não, abre o ativo normal. Só pra gente ver como é que... Ah, tá. Entendi. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, não. Vai estar no dia 22, né? É, 22 do 11, 2022. Deixa eu ver aqui qual o âmbito está. Você vai ter que ser no Wing Foot. Acho que você não vai conseguir nesse Wing 23, não. Acha o ativo aí. W, I, N, Foot. Eu acho que Foot que chama aí, não é? Se for igual ao outro. Não, eu vou ter que fechar tudo. Ô, Trid. Tem que fechar tudo, cara. Eu consegui reiniciar. Ô, Divaldo. Ajuda o menino aí, Divaldo. Já que você falou que... Não, eu acho que o Trid é assim mesmo. Eu parei o replay, eu tenho que sair e voltar. Ô, frescura. Amanhã é a missão de vida. Amanhã você vai lá, contrata lá o Profit. Não, não. Eu vou fazer isso ainda hoje. Já faz isso hoje. A gente já engrena ele tudo hoje. Fazer isso ainda hoje. O único problema do Profit mesmo é que o simulador é pago. Eu sou um pouco... Não, não é pago, não. Não, o simulador é R$30. Ah, modal é. Ah, modal é. Bom, então vai para Clear, para G&A. Ô, William. Diga. Dizem que se conselho fosse bom, não era dado, né? Mas... Não, mas não estou nem conselhando, né? Estamos brigando. É, mas faz o seguinte, meu irmãozinho. Terminando agora, joga no Google como operar com Profit grátis. Quais são as corretoras que fazem? Faz uma pesquisa e você mesmo toma a decisão. Mas sai isso aqui, porque na hora de você tomar uma pancada, não sei quantos reais, aí você vai... É aquela história. Depois da porta roubada, quer comprar um cadeado. Bota o cadeado logo, antes de dar problema. Rapaz, ele não quer voltar para o... W, galera. W, foot... É que eu não posso puxar para a minha tela, senão estraga a gravação, mãe. Aí, clica duas vezes. Não vai? Ajuda ele, Edvaldo. Como é que muda o ativo? Porque é como se ele viesse só para o final desse contrato. Não, mas não, a gente quer o W, foot. Eu não sei se chama o W, foot aí. Você está no ativo que é mensal. Não, não vai chegar lá. Esse ativo aí começou em dezembro. Se eu não me engano. A gente quer em novembro. Deixa eu ver aqui o que eu falei. Vai até dia 24, essa porcaria. Aí, tem o W, foot aí. Isso, é isso aí. No TRIG, ele já muda para o contrato atual. Porcaria. Bom, paciência. A gente ensinou o gráfico parado. Tenta fechar essas abas aí em cima. Tenta fechar. Às vezes, ela está aparecendo o atraso ali. Tu não está no final, né? Tu não está vendo. Deixa eu apagar tudo. Clica o W, foot. Clica em cima e dá enter. O W, foot, clica nele duas vezes. Olha, ele já vai para o contrato que vai vencer. Preço e contrato que a gente está. Não, mas clica duas vezes. Essa plataforma não deixa você acessar contrato de um ano atrás? Não? Deixa. Você está fazendo uma? Clique em... Aperta o nome do contrato. E dá enter. Em vez de você clicar duas vezes, tenta dar enter. Ali se vai. Win, foot? Dá enter. Tenta o enter para ver. Ah, foi. Não. Não, ele só puxa isso mesmo. Bom, pega... Qual que é o anterior? Win H22, né? Qual que é o de novembro? Deixa eu achar aqui. É o Win Z. Seria o espiral. Não, é o Win Z22. Win Z22. É o Win Z22. Não dá. Não dá. Não dá. Maldito triste. Agora eu estou bravo. Ô, Leandro. Hã? Puxa para a sua tela e você mostra aí. Puxa para a sua tela, Leandro. Aí acaba... Como se diz? A gravação. A gravação. Mas espera aí. Eu vou tirar o print e mandar aí ele... Mandar no Telegram? Vou mandar no Telegram. Você põe na tela a sua. Beleza. Não vou deixar. Win, foot? Não, agora eu concordo com o Leandro. Olha que facilidade, cara. Olha que facilidade. Bem mais fácil. Agora eu concordo com o Leandro. Tem que... 22 de 11 de 2022. Pronto. Você põe a data. Pronto. Já estou no dia. Olha que facilidade. 22 de novembro, né? Que nós fizemos. Sim, 22 de novembro da 22. Ui, foot. Olha, não foi esse dia aqui, não? 21. É, dia 20 caiu domingo e pegou a sítima-feira. Ah, 21. Ah, aqui. É esse aqui mesmo. Beleza. Deixa eu tirar aqui o print. E nós... O dia teve uma forte queda. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. É, Leandro. Agora é... Eu vou mandar no Telegram. Você já fica esperto aí para você mostrar para o pessoal. Eu prometo, Leandro. O próximo replay vai ser no Profit. É. Vou dar meu jeito aí de pagar os 30 reais. Não, meu. Não precisa pagar nada. Tem corretora dando de grátis. Cara, na Clear. Entra lá na Clear. Bem que estava para mudar, mas eu não sei como é que ficou essa história. Tu entra, bota no índice ali, dá uma entrada, uma saída, deu. Está resolvido. Tu não paga nada e está com o mês livre. Não. A modal é assim, mas a conta real, entendeu? A simulada. Mas aí, assim, tu vai ter que só ter aquela margem de 100 reais para índice, 150 para o dólar, né? Tu faz uma entrada e uma saída. No índice vai dar um real, para positivo ou negativo. E no dólar vai dar cinco. Não, mas eu gosto de te falar, é para tu manter a plataforma na conta real. Na conta simulada é outro, como a gente falou, outro. Ah, já mandei. Pode abrir aí, ó. Não está aparecendo, não? Estou aqui. Ah, está aí. Beleza. É o que eu falei. Então, ó, nós encerramos a operação na barra 32. Depois, ó, deu uma nova entrada de L2, ou cunha também, ou várias puxadas, eram farpados. Mas a 38, ó lá, venderam. Igual doido. Você teve as três puxadas para cima, você teve bandeira de alta em forma de topo duplo, bandeira de baixa em forma de topo duplo, teve triângulo do jeito que você está olhando aí. Chegou lá embaixo, ó lá, mesma coisa. Lá embaixo, você teve um fundo duplo na 41, antes da 42, 46. E depois veio a 50, fazendo um fundo duplo com correção profunda. Não vou nem pedir para você fazer aí, porque senão vai perder, você não vai nem conseguir com a ferramenta. É o seguinte, 70%, 75 mais ou menos, deve ter sido essa correção aqui, ó. Uma projeção aqui, por exemplo, aqui foi 75, mais ou menos. Então, a correção profunda de fundo duplo, né? Fundo duplo, correção profunda. Justificava a compra. Aí, ó. O mercado caiu. Ó, triângulo expandindo, bem na média. Outra compra. A média é sua amiga nesse contexto. O que mais? Aqui, ó. A mesma entrada que te deu lucro aqui, ó, que você fez aqui. Aqui, ó. E aí? Mesma coisa de novo, a única diferença é que aqui a barra foi ruim, mas teve um mico do topo duplo aqui, ó. Então, na hora que desceu, aí, ó. E onde que ela veio buscar? Olha, cara, esse price action, né? Que é fenomenal. Aqui. Início do canal, início do canal. Onde que iniciou esse impulso? Canal. Aí, ó. Veio buscar o início do canal. O que que eu falei que os vendedores, os compradores iam tentar fazer aqui? Não era comprar pra subir? Não fizeram. Agora aqui, fizeram. Fez o fundo duplo aqui pra subir de novo. Você tá vendo que os padrões se repetem. Você desenvolveu a leitura no olhar sobre isso, só é de boa. Eu achei muito, eu achei muito, isso foi muito boa a experiência de hoje, é de verdade. Não, mas é isso aí. Vocês têm que pegar no volante e aprender, né? Por si só. Só pra comentar aqui, as entradas que eu provavelmente faria, conhecendo o meu estilo, eu entraria aqui, vendido, sairia bem aqui, ou aqui. Deixa eu ver o que mais. E... Eu acho que seria isso, porque geralmente eu só opero... e talvez eu arriscaria pegar um pra um dessa barra aqui. Ou aqui mesmo. Entrar aqui, e sair. Eu entraria aqui, né? E projetaria pra baixo. Um pra um. Provavelmente conseguiria sair mais ou menos aqui. Essas seriam as duas entradas que eu tenho certeza do que eu faria. Levando em conta do meu estilo hoje. E se eu fosse operar à tarde, eu só faria essa compra aqui. Baixo de quantos. É, mas essa aí era o perigo, né? Você tá comprando bem debaixo da média. Uhum. É. Então, ou você comprava 50, ou você tem que ficar quietinho e esperar uma correção, né? Sim. Bom, beleza. Então, encerramos por aí, amigos. Alguém? Alguma dúvida? Quer ver alguma coisa aí? Alguma coisa que não entendeu? Então, beleza. Pode encerrar tudo aí. Fecha a sala. Aí vai renderizar. Você manda o vídeo pra mim depois, por favor. Só de encerrar a sala, o Zoom já renderiza aí no teu computador. Aí quer coisa, você chama no privado, eu te ajudo. Eu aperto um. Galera. Oi? Beleza. Até mais, gente. Bom domingo aí. Até amanhã pra vocês. Valeu. Obrigado. Você também. Valeu. Um abraço.